Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui, professora Evanderly Borges, professora de teatro do projeto Arte para a Vida do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos. E hoje eu trouxe para vocês uma fábula que eu amo muito, que é a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga de Exopo. Era uma vez uma linda cigarra que gostava muito de tocar o seu instrumento e cantar e dançar e curtir a vida numa boa. Em contrapartida, havia uma linda formiguinha que trabalhava duro, todo o verão, para conseguir armazenar alimento para o rigoroso inverno que havia naquela região. Conforme os dias foram passando e o inverno foi se aproximando, a formiguinha ficou um pouco preocupada com a cigarra e lhe perguntou, dona cigarra, como é que a senhora vai fazer no inverno? A senhora não tem onde se abrigar? A senhora não vai ter com o que se alimentar? A cigarra, mais do que depressa, lhe disse, deixe cada coisa no seu devido momento e lugar. Eu tenho que curtir, cantar, festejar. Enquanto você trabalha, eu canto. Enquanto você se desdobra para trabalhar muito, eu vou alegrando aqui todos os animais da floresta com a minha cantoria. E a formiguinha continuou seu trabalho dia após dia. E a cigarra continuou tocando e cantando dia após dia. E o temido inverno chegou. E com ele, realmente, nenhuma folhinha ficou em nenhuma árvore. Tudo estava coberto pela neve. A cigarra já estava com fome e com muito frio. A formiguinha e toda a sua família estava dentro do formigueiro quietinha, quentinha e acolhida. A cigarra não tinha onde ir, não tinha jeito de se agasalhar e ela se lembrou da formiguinha. E ela se reuniu, reuniu as suas forças e ela foi bater na porta do formigueiro. E lá, ela pediu o abrigo. O que vocês acham que aconteceu? Existem algumas versões para o final dessa fábula. A que eu mais gosto é que a formiguinha abre as portas do formigueiro, coloca a cigarra para dentro, aquece, dá alimento e fala para ela Cigarra, faça o que você faz de melhor, que é cantar e dançar, toque seu instrumento, vamos alegrar o nosso inverno. E assim, a fábula se encerra. E eu quero fazer uma proposta para você. Ensegue essa história aí com a sua família. Alguém da família seja a cigarra, alguém seja a formiga, outras pessoas da casa sejam os componentes do formigueiro. Faça essa filmagem e manda para nós. Outra coisa que eu quero propor para você, que nesse inverno, aquele cobertor, aquele agasalho, que não estiver te servindo mais, doe para quem precisa. Seja generoso. Vamos ser generosos. Vamos ser formiguinhas generosas. E assim a gente pode transformar a sociedade na qual vivemos. Um beijo para você. E assim a gente pode transformar a sociedade na qual vivemos. E assim a gente pode transformar a sociedade na qual vivemos. A CIDADE NO BRASIL